O STF julgar hoje também é o futuro do PT, né? Olha, começa, pelo menos esperamos que faça isso, porque é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. O que a gente está vendo é um estelionato na eleição. O PT sabe que Lula não pode ser candidato a presidente, mas continua vendendo essa tese. Então isso é um estelionato, é uma coisa inaceitável. E é bom lembrar que há dinheiro público envolvido no tempo de televisão. Há dinheiro público envolvido no financiamento das campanhas hoje. E a gente não pode permitir que o dinheiro público seja colocado para promover um estelionato eleitoral. É o que está acontecendo no Brasil. Então o TSE tem que julgar o quanto antes.